Grilagem? Ai, quase deixei cair o gravador. Grilagem? Demarcação de terras indígenas? Como é ser vizinho de uma plantação de soja? Hoje a gente vai falar sobre como vivem as famílias indígenas que moram nos chamados cercos da soja. Fala, galera! Eu sou Letícia Wechsel e hoje a gente vai entender como vivem e como sobrevivem os povos indígenas do nosso país. Principalmente nas áreas que ainda não foram totalmente demarcadas pelo governo e aguardam anos, muitas vezes, em pé de guerra com seus vizinhos até que essa situação seja resolvida. Mais ou menos 13,8% do território do Brasil é reserva indígena, estando a maior parte dessas reservas na região norte do nosso país. E são nesses territórios que, teoricamente, esses povos indígenas poderiam viver seguindo suas próprias culturas, sem sofrer interferência da cultura do homem branco. Essas demarcações são super importantes para garantir o direito à terra para esses povos, que acontece numa lógica diferente da demarcação da propriedade privada, já que as terras indígenas pertencem a um povo inteiro e não a uma pessoa ou uma empresa. Os habitantes dessas terras também normalmente tiram todo o seu sustento dessas terras, ou seja, bebem água das nascentes dos rios de lá e caçam e pescam para conseguir sua própria comida. E é aí que começa o problema. Terras férteis, afastadas e pouco vigiadas são muito cobiçadas pelo agronegócio. E olha só que perrengue! É super comum que fazendeiros invadam a terra para cortar madeira, atiar fogo na mata e, de alguma forma, prejudicar a vida das pessoas que moram lá. Dá uma olhada nesse vídeo. A aldeia Saizal, dentro do território indígena Mundo do Cú do Planalto, no Pará, é uma dessas regiões que convive com os tais vizinhos inconvenientes. Grandes fazendas de soja que cobrem todo o entorno da reserva e que seguem tentando expandir o seu território desde os anos 90. Imagina o que é morar do lado de uma fazenda de soja. As suas plantações são contaminadas pelos agrotóxicos, os rios e garapés de onde você bebe água também. Isso sem contar nas dores de cabeça que o cheiro daquilo causa. E a fauna e a flora da sua casa que fica totalmente prejudicada. Difícil de imaginar? Bom, olha aí o que eles falaram. A gente coloca aquele veneno fedorento, aquele agrotóxico fedorento, que a gente que nem é acostumado, não trabalha com isso, com veneno, não sabe nem que veneno é. Aí a mulher passa mal lá em casa, sofre dor de cabeça, né? E a gente fica respirando aquele que o vento leva. Diz que leva 500 metros, mil metros, vai levando aí, sabe? E preocupa. Preocupa porque se, por exemplo, desmatar a nascente desse garapé aqui, isso aqui acabou. Se pros indígenas tava ruim, pros quilombolas parece que piorou. Tava ruim. Agora parece que piorou. Os quilombolas, que tem todos os problemas que os indígenas já enfrentam, também estão preocupados com a construção de dois portos no Lago do Maicá, que vai acabar com a pesca deles. Dá uma olhada. A preocupação é que isso venha a afetar a população de um modo geral. Por quê? Porque a gente depende desse rio. Que confusão, né? Em 2018, esses fazendeiros impediram que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos chegasse nessas terras e conversasse com os indígenas. Olha só o que aconteceu. Os teres de outros países que fazem parte de organizações como ONU, como UNICEF e, sobretudo, OIT, têm aprovadas leis que interferem em nossas organizações, em nossas relações com os povos locais, que diz ou que asseveram que tem indígenas no Brasil. Aqueles que se dizem ser indígenas. E sempre ele fala, assim, que não tem indígena. E sim, é... Cearense. Vale lembrar que o presidente Jair Bolsonaro, no começo do seu mandato, também modificou quem são os órgãos responsáveis por legislar sobre a demarcação de terra para os quilombolas e para os indígenas. O trabalho que antes era feito pela FUNAI, agora é feito pelo Ministério da Agricultura. Irônico, né? É isso aí, gente. Até a próxima aqui no canal Reload, nós descomplicamos a notícia. Tchau!